Dentro desse Logan nós temos três destilarias bem bacanas, mais uma que se destaca brutalmente, que é a Lagavulin. Você sente a doçura ou sente a baunilha? Mas o destaque fica nas sortas vermelhas, esse leve defumado, com leve amadeirado e uma boa intensidade novamente. Se você tem mais de 28 anos, você tem a obrigação de assistir esse vídeo. Motivo! Simplão! Esta garrafa é uma garrafa de Logan, 12 anos dos anos 90. Se no passado você via o teu pai bebendo, ou teu vô bebendo, ou aquele tio bebendo uma garrafa, e eles estavam degustando, estavam curtindo pra caramba essa garrafa, provavelmente. Ou possivelmente seria uma garrafa dessas, de Logan. Se você tem mais de 30 anos, talvez mais de 40, mais de 50, você vai adorar saber tudo sobre o Logan Deluxe 12 anos dos anos 90. Essa garrafa não está acessível, essa garrafa não existe mais no mercado. Você bebia! Você lembra como é que ela era? Você lembra de todas as notas, nuances e a experiência que você tinha ao bebê-la? Se você não lembra, vem pra cá, porque aqui nós vamos te falar. Meus amigos, eu estou com o copo servido e estava bebendo e tirando notas do Logan 12 anos. Sistema antigo, gente. É dosador de sistema antigo. Uma garfinha com uma pontinha pequenininha. Bem, bem sistema antigo, bem diferente. Vamos colocar um pouco mais aqui. Uma garrafa que eu consegui, por acaso, comprar de um colecionador. E uma garrafa que tem a principal característica, coisas nobres. A Logan era... era não, né? A Logan é da Diagell, mas começou sua vida como um whisky da White Horse. Cavalinho branco, Logan é origem White Horse. Dentro desse Logan, nós temos três destilarias bem bacanas. Mais uma que se destaca brutalmente. Que é a Lagavulin. Lagavulin são whiskies turfados de altíssimo nível. E dentro dessa garrafa nós temos Lagavulin. Os outros dois whiskies que nós temos aqui é Glyn Elgin e Craig Light. São os dois outros whiskies nobres que nós temos na composição desse blend. Isso é um blend, ou seja, que além de ter single malts, também tem whiskies de grãos. É uma garrafa de um litro com 40% de álcool. Dominação. Então a denominação Deluxe só era usada para garrafas exportadas para o resto do mundo. Na Inglaterra e na Escócia ele não recebia o nome Deluxe. E o nome Deluxe indica que ele tem um percentual maior de single malt na sua composição. Então, quer dizer, um whisky realmente nobre, bacana. Outra característica para vocês, pessoal, é um whisky cuja principal nuance, a principal característica é Sherry. Porque ele realmente tem muita nota e muita nuance de Sherry. Vamos para nosso review, nossa avaliação convencional, que é muito mais completa do que qualquer outro review. Porque a gente avalia ocularmente, olfativamente, paladar e finalização. Pessoal, no ocular ele tem uma cor dourada fechada, acobreada, que é um pouquinho avermelhado, querendo indicar que tem Sherry aqui dentro. O rótulo ele é dessa cor para indicar que tem Sherry e a sua cor realmente é um pouco fechada. É uma cor, então, quase um bronze puxadinho suavemente para o vermelho. No copo ele tem uma densidade, então, mediana, certo? Não é ralo, ao contrário, ele é um pouquinho denso. As lágrimas escorrem devagar, algumas um pouco mais rápido, então a mescla disso tudo. Interessante, faz com que a gente espere algo melhor do que o normal. Pessoal, olfativo, vamos lá! Pessoal, nem precisa cheirar muito para desvendar. É assim, ó. Você sente aqui dentro o Sherry e você sente aqui o Bourbon. Então, você sente as duas madeiras, sente o barril ex-Bourbon que envelheceu uma parte desse whisky, ou todo ele depois que foi passado, e você sente, então, a influência do Sherry. No ex-Bourbon, nós temos, então, as notas de baunilha e caramelo presentes. Mas o destaque, a identidade do whisky, realmente é o Sherry. O Sherry dele não é aquele Sherry puxado para as frutas secas. Tem suave ameixa vermelha, não é aquela ameixa preta, é ameixa vermelha, tá? É bacana, então, que dá uma certa lembrada daquele Sherry que puxa para as frutas secas. Mas nesse whisky aqui, nós temos muito mais frutas vermelhas. As frutas vermelhas vão de morango, a mirtilo, a cereja, muita framboesa e, principalmente, para nós brasileiros, a morinha. A morinha não madura, ali no meio termo. Essa é a principal característica. Ele também tem um suave defumadinho no olfato e, por ser uma garrafa antiga, ele tem um pouquinho de cheiro de biblioteca velha. Esse é um cheiro normal de um whisky muito velho, é por causa da oxidação. Quando eu abri a garrafa, ela estava com zero evaporação. Mas se você tratar o whisky meio mal, deixar ele na claridade, ele, infelizmente, dá uma oxidada. Então, assim, no cheiro ele tem um pouquinho disso, mas esquece esse fato. Isso é um fato externo que aconteceu por causa do armazenamento da garrafa. Pense e se concentre nas características e nuances naturais da bebida, que é essa nota de Sherry primária. É ela que realmente faz a diferença. A intensidade olfativa é boa, não deixando nada a desejar para os whiskies atuais. Muitos vão dizer, Sherry, mas no passado os whiskies eram melhores que hoje. Não é bem assim. No passado, por exemplo, um whisky dos anos 70, de 15 anos, lembre-se que o número que vem aqui, na garrafa, é o whisky mais jovem que tem dentro da composição desse whisky. Se vocês viram o whisky review do Dewars, vocês devem ter descoberto, ou devem ter visto, que a base do Dewars 15 anos é um whisky Aberfeld de 27 anos. Entendeu? É a base. Tem muito pouquinho ali dentro, mas é a base do Dewars 15 anos. O que acontece? Então, só que ele leva 15 anos. Ele leva o quê? A idade do whisky mais jovem que compõe a sua mistura. Esse cara é a mesma coisa. Se fosse uma garrafa dos anos 70, ele teria sido destilado no final dos anos 50. Pensa nisso. No pós-guerra não tinha barris, gente. Era assim, toda a indústria mundial foi para a guerra. A recuperação disso foi lenta. E hoje nós temos barris em uma indústria mais forte, que oferece mais qualidade do que a indústria que fornecia whisky nos anos 70 e 60. É um fato. Por mais que naquela época nós tínhamos algumas destilarias que hoje estão extintas, e naquela época nós tínhamos destilarias como a Hard Bag, que ela só fazia whisky, por exemplo, para misturas. Eles não vendiam. Eles ficaram por muito tempo produzindo whisky e eles não vendiam whisky para a venda do seu single malt, o seu produto. Era uma destilaria que era focada em produzir whisky para mistura, para blends. Então o que acontece, gente? É um whisky que não deixa a desejar para um blend de 12 anos, dos dias de hoje, atuais, na sua intensidade. Por ser uma garrafa antiga, isso é nobre, isso é bacana. É o fato, é bacana. Vamos para as notas palatáveis? Vamos lá, saúde! Hum? 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 Pessoal, no paladar, o Lagavulin vem assim ó. Estou, estou aqui, querendo-te. Hum, boiola! Tem um defumado gostoso. Esse defumado lembra um pouco de tabaco. Neagrado. Eu sou de quatro. Eu não encontro whisky. Ele que entrega tabaco e eu fico louco. Gosto dos chivas extra importado, modelo antigo. Tem uma diferença entre os chivas. Claríssima. Podem dizer que não, mas tem. Porque ele entrega esse tabaco de boca e finalização e residual. Esse cara, ele tem a intensidade desse tabaco, é muito, muito mais sutil que o chivas. Mas tem, isso me agrada. E novamente, assim como no olfato, são as frutas vermelhas. É a influência do cherry que bomba no paladar. Tu sente sim a influência do ex-burbon, você sente a doçura ou sente a baunilha. Mas o destaque fica nas frutas vermelhas. Esse leve defumado com leve amadeirado. Uma boa intensidade novamente. Um amigo meu me disse que ele tinha contato, conhecia o cara, que conhece o cara, que é amigo do cara, parente do cara e vizinho do cara. Que esse whisky nos anos 90 era o whisky preferido de color de mel. Não sei. Se alguém tiver informação, coloca aí no vídeo e confirma pra nós que é bem legal. Porque mais história do whisky é bem, bem bacana. Pessoal, finalização. Novamente, não tem sacrifício de beber aqui, vamos lá. Saúde! Vamos lá. Frutas vermelhas. Pouco alcoólico, tanto no olfato quanto no paladar. Doce. O defumadinho. E nesse caso, biblioteca. Uma finalização curta. Pouquinho alcoólica. Essas frutas vermelhas realmente é um destaque do whisky. É um whisky bom. Ele é um whisky simples, mas ele tem nobreza. Essas frutas vermelhas intensas, essa entrega de frutas vermelhas é nobre. É um whisky simples, mas muito, muito, muito nobre. Complexidade bem baixa. O frutado dele vai pra esse lado. Especiaria muito suave. Pouca gente vai encontrar especiaria aqui dentro. O destaque realmente vai pra essas frutas vermelhas. Gente, vale a compra? Olha, o Dewars 12 anos. Vi uma reportagem que disse que foi descontinuado. E no lugar dele entrou o Heritage. Eu encontro de vez em quando a venda. Lógico que as versões mais modernas. Então, se você tiver a oportunidade de conseguir pagar o equivalente a um Black Label. Eu acho que realmente vale a pena. Vale a experiência. Porque aqui você vai ter um whisky altamente Sherry. É o único blend de 12 anos que vai ter foco no Sherry. E vai ser interessante. Todos os outros blends dessa faixa etária. E dessa faixa de preço. Eles estão muito mais pra cima do Ex Burble. Que é uma coisa mais comum. E o defumado e o caramelo do que qualquer outra coisa. Automaticamente é uma boa experiência. Lógico, se você conseguir um preço equivalente a um Black Label. Não acho que o acabamento esteja muito superior que o Black Label. Talvez ele esteja meio que em pé de igualdade. Pessoal, antes de terminar o vídeo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos fazer um fightzinho? Vamos ver se o Logan 12 bate um Dewars 15. Vamos ver? No próximo vídeo nós vamos ter um fight. Logan 12. Nobreza. Sherry. Antigo. Versus o Dewars 15 anos. Também um blend. Moderno. Qual será o melhor? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Lembre-se. A gente conta com o teu like. E se você não está inscrito, se inscreve. Que o negócio aqui é bruto e top. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.